As imagens mostram o momento em que o corpo de bombeiros faz o resgate da criança no helicóptero da corporação. O acidente ocorreu no Jardim Rosa do Sul, em Aparecida de Goiânia. As equipes dos bombeiros precisaram agir depressa. Ela estava transitando próximo do meio fio, o carro passou a tampa, se soltou e bateu no rosto dela. Como aparentemente, uma criança, uma tampa, um caminhão, a gente já imaginou, poxa, um acidente grave, vamos encaminhar a aeronave. E assim foi feito. Os bombeiros levaram exatamente sete minutos para trazer a criança de Aparecida de Goiânia até aqui no Gol, na saída para em Umas, de helicóptero. A menininha teve traumatismo crâniano, sofreu quatro fraturas no rosto e está internada aqui em estado regular. Segundo os bombeiros, o acidente foi grave e o tempo curto de socorro foi fundamental. Além de acionar, através do 93, os telefones de emergência, passar o máximo de detalhes que você está assistindo ali no cenário, para que a equipe que está atendendo consiga enxergar isso e otimizar o socorro. Para encaminhar motos, como é o caso, nós temos um grupamento tático que desenvolve um atendimento rápido com relação ao trânsito, viaturas de suporte terrestre, além da aeronave.